Música Vamos lá você que tem do outro lado, já estou contando com a sua participação, liga pra gente 3307 39 51 e 3307 39 52 O Luiz Rodrigues terminou na mira com um assunto que eu vou continuar Porque todo mundo aqui está muito sarrecido com o relato que nós trouxemos ontem no Agora E que o Luiz na reportagem da Mariana Rocha acabou tratando durante o Namira Os três irmãos que foram molestados sexualmente pelo padrasto, alcoólatra Que morava com a mãe dos três irmãos, também alcoólatra e deficiente visual Uma dos irmãos, uma adolescente de 13 anos, cega, já tinha sido resgatada pela tia esse ano Porque já viu que a menina de 13 anos era molestada sexualmente pelo padrasto E era cega, deficiência visual extra que ela provavelmente herdou da mãe, que também é deficiente E aí a gente tem o outro irmão de três aninhos e uma das irmãs de onze Que continuaram vivendo com esse casal Esse casal que você está vendo aí nas imagens E que quando o Conselho Tutelar entrou para fazer o resgate das crianças Pegou os dois completamente embriagados Os dois completamente embriagados A nossa equipe de reportagem foi às ruas Para saber a opinião da população A gente vai trazer nessa enquete Mas antes disso, a gente vai rever a matéria da Mariana Rocha Põe no ar para mim Com comida estragada por todos os cantos da casa Na geladeira, só água Um colchão sujo no chão E os pais, bêbados, há pelo menos quatro dias De acordo com a denúncia, as crianças mal se alimentavam Não frequentavam a escola diariamente E viviam sob constantes brigas e ameaças dos pais Quando nós chegamos lá, a criança de três anos estava muito nervosa Com a nossa chegada Porque anterior à noite o casal embriagado estava brigando Um ameaçando de matar o outro Foi a tia quem fez a denúncia aqui no Conselho Tutelar da Zona Leste de Manaus Segundo ela, a adolescente de 13 anos e a menina de 11 Eram abusadas sexualmente pelo padrasto A de 11 era abusada desde os cinco anos de idade Ainda segundo a tia, o casal, que é alcoólatra Era acostumado a consumir bebidas com outros adultos No mesmo ambiente em que viviam as crianças A adolescente de 13 anos, deficiente visual Já havia sido resgatada pela tia Na casa, a menina de 11 era quem cuidava do irmão de três Eles foram encaminhados ao IML para exames E agora estão em um abrigo A gente já instaurou o inquérito E vai esperar aí a escuta psicológica dessas crianças Para que a gente faça análise do todo De acordo com relatos, a mãe, que é cega Recebia o benefício de prestação continuada O BPC do INSS O dinheiro, contudo, era todo gasto com bebidas alcoólicas Vocês viram nas primeiras imagens da Mariana Rocha Eu vou pedir para resgatar Que tinha uma terceira pessoa lá Um homem de calção vermelho Esse homem também estava na casa Quando o Conselho de Tutelar entrou e resgatou os outros dois Está aí a imagem, você está vendo que são três pessoas Um outro homem também na casa Com uma criança de três anos de idade Um menino Uma outra menina de 11 anos Como que pode, né? Como é que pode uma mulher chegar nesse ponto? Recebia o benefício do INSS Porque tinha deficiência visual A gente sabe que é Eu acho que a deficiência visual é a pior das deficiências Porque ela te limita sobremaneira A fazer qualquer coisa na sua vida Mas existe ajuda Você tem escolha Tem que ter escolha Porque não é todo cego que está jogado numa cama Bêbado com o filho ali Pedindo socorro, pedindo comida E ele recebendo o auxílio do governo Recebendo o auxílio do INSS Gastando tudo com bebida Com dois homens dentro da casa Gastando com bebida Tem que ter escolha Tem que ter alternativa A gente não pode se entregar As mazelas da vida desse jeito, não E olha, eu vou dizer uma coisa pra você Que tem do outro lado Abusados sexualmente Sexualmente os três irmãos Pelo padrasto Não era pelo homem que estava ali encostado, não, viu? Pelo padrasto O que convivia dentro de casa Olha que louco Olha que nojo Que nojeira Que sujeirada Que escolha é essa do alcoolismo Da droga Do uso De Do uso de drogas Lícitas e ilícitas É uma droga Que causa dependência química A mãe deficiente visual Era a que tinha que ter A responsabilidade ali Com os filhos Como é que se explica isso? Como é que a gente lida com isso aí? Não é fácil pra mim Dizer o que está certo O que está errado na vida deles É ela que está na dor É ela que está no sofrimento É ela que está ali Vivendo essas condições Sob-humanas Que ela está vivendo Aí com esse outro homem Que ela arrumou Doutor dentro de casa Pra estuprar os filhos dela Eu não vou dizer que ele é pai Eu vou dizer? Não vou dizer Porque tem muito padrasto Por aí que é pai Tem muito tio por aí Que é pai Tem muito primo Que é pai Tem irmão mais velho Que é pai Que cuida Que toma conta Que se preocupa Que liga Esse homem não é pai Ela botou esse homem Dentro de casa Deve ter feito alguma coisa Pra convencê-la De que ele era bom Um homem péssimo Que estuprou Os três filhos dela E provavelmente Estuprava na frente dela Porque ela não saia de casa Ela estava lá bêbada Em cima da cama Não é fácil Pra mim É Não é fácil Falar disso Não é fácil pra mim A gente conversar aqui Sobre isso Mas O que que eu vou dizer? Eu vou dizer que ela Não tinha alternativa Que essa que era A última alternativa dela Claro que não Eu não posso dizer isso Eu conheço Um deficiente visual Que pra mim É o maior exemplo Da minha vida Que é o Rafinha Que trabalha na Suzã Como recepcionista Deficiente visual Completamente deficiente visual Ele fez um concurso público Foi aprovado Ele é funcionário público Vai todo dia trabalhar E a gente vê Uma mulher dessa Que recebe um benefício Do governo Jogar o dinheiro dela Fora com bebida E obviamente Que ela tem os vazios Da vida dela As depressões Da vida dela Porque ela usou O artifício Da bebida Pra poder preencher Os vazios Que ela tem Mas existe socorro Existe ajuda E principalmente Ver as crianças Como pessoas Indefesas Que dependiam dela Pra poder ter Uma vida diferente Um caminho diferente Nesse mundo Por que voltou As três crianças Na vida No mundo Por que não tomou Remédio Anticoncepcional E camisinha São gratuitos Nas unidades básicas De saúde da prefeitura Anticoncepcional E camisinha São dois Métodos contraceptivos Gratuitos Ter pelo menos O discernimento Dizer Não vou fazer Nem um filho Não vou fazer Nem um filho Não Eu não tenho condições Nem de me sustentar Eu vou ficar fazendo filho Não tenho condições E olha aí Quem sou eu Pra dizer Que conheço histórias Muito próximas De pai e mãe Que também não tem condições E está fazendo filho Próximas Família E que está fazendo filho Duas pessoas desequilibradas E que estão fazendo filho Botaram filho Num mundo Já estava grávida De outro de novo Como é que explica isso É muito difícil Olha eu vou dizer Uma coisa pra vocês Estão aí do outro lado Pessoal que olha Pra minha cara Não conhece a minha história Não sabe A dificuldade Que é viver Nesse mundo E não sabe A dificuldade Que é ter parente Usuário de torpecentes Vamos lá Põe a primeira Pergunta aí no ar Vai Põe a primeira Pergunta aí Infelizmente O mundo que a gente vive Está desse jeito Ninguém tem amor Mais ao próximo A palavra de Deus Diz que Iam se levantar Pai contra filho Filho contra pai É o que está acontecendo Agora no mundo Que a gente vive Eu tenho quatro filhos Mas os meus filhos Estão aqui nessa peleja Trabalhando comigo Dia e noite Ao meu lado Eu não deixo eles Pra nada É muito triste Eu tenho quatro meninos Mas na situação Olha Se torna muito doloroso Porque uma mãe Fazer isso pros próprios filhos Não tem Não tem cabimento Porque muitas vezes Nenhum adulto Não consegue comer Uma comida estragada Imagina uma criança Isso daí sirva de exemplo Pra várias pessoas Que as crianças Não veio no mundo Não porque eles quiseram Foi porque os adultos votaram Isso se torna muito triste Doloroso Eu acho que Minha opinião Não adiantava Ele ficar com as crianças Não, viu Porque se não Pra estar maltratando Pra estar sofrendo Não adianta São crianças, né São vulneráveis E eu acho Que o Conselho de Tutelar Deve tomar providências Cabíveis E os vizinhos também Nós temos que aprender A falar Nós temos que aprender A falar Eu quero ouvir de novo Essa mulher É o seguinte Nós fomos nas ruas Pra ouvir o telespectador Ouvir a pessoa Que assiste o programa Da comunidade Que acompanha o agora E saber a opinião Dessas pessoas Acerca da denúncia Que a gente está trazendo Hoje no nosso programa Com relação ao estupro Ao abuso reiterado De três crianças Filhos Filhos As três crianças Filhas De uma mulher Alcoólatra Que botou um outro homem Em casa Pra molestar Os filhos dela Então a gente está Ouvindo aqui A opinião Da pessoa Que está passando Na rua E que a gente Foi lá conversar E que assistiu O programa Da comunidade Ontem Antes de ouvir As outras duas opiniões Nós temos ainda Duas opiniões Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir de novo Dessa mulher Que falou agora Que disse o seguinte Que disse o seguinte Disse o seguinte Põe no ponto dela E a gente ouve as três Depois Até o final Tá Flavinha Pede pro Gisele Fazer isso aí Olha Disse o seguinte Os vizinhos Também tem que se incomodar Os vizinhos Também precisam Falar A gente não pode Deixar o mal Acontecer do nosso lado E a gente se calar Porque você imagina Se as grandes pessoas Que fizeram coisas Grandiosas no mundo Não tivessem se manifestado E colocado a cara delas Na mídia Pra poder lutar Pela justiça Do próximo Se elas não tivessem Feito isso Como seria o mundo De hoje Como é que seria A vida hoje Sem essas pessoas Grandiosas Que se incomodaram Com o errado E falaram E contestaram E reclamaram E denunciaram Quando a gente fala De criança Quando a gente fala De criança Quando a gente fala De idoso A gente não pode Se calar nunca A criança não tem Como se defender Ela não tem como Falar sozinha E a gente vai agora Pro Facebook também Trazer uma outra enquete Que eu já pedi Pro Ronaldo colocar lá Pra saber o seguinte Não vai entrar Não tem condições De botar o Facebook aqui É isso? Ah, a gente tá com a Samara Vamos lá pra Samara Olha, eu vou jogar Uma pergunta Eu vou jogar uma pergunta Pra você que tá aí Do outro lado No Facebook Eu quero que você também Que tá ligado com a gente Ao vivo pelo Facebook Também vote lá A pergunta é a seguinte Você é a favor Da prisão perpétua Para estuprador? Eu sempre falo Da prisão perpétua Eu acho que o nosso país Já devia conversar sobre isso É uma cláusula pétrea É difícil de mudar Na Constituição Federal Mas tem como mudar Então você é a favor Da prisão perpétua Para estuprador? A pergunta já tá lá Daqui a pouco Eu vou trazer pra você Eu quero falar com você Que tá ao vivo No Facebook Inclusive quando a gente For pro intervalo Essa ideia Eu quero ficar ao vivo Pelo Facebook No intervalo Pra poder conversar Sobre isso Com quem tá ligado Com a gente Lá no Facebook Antes da gente Trazer a pergunta Que tá lá lançada No Facebook Eu vou falar com a Samara A Samara Maciel Tá trazendo o ex-deputado O ex-deputado Candidato a deputado Vamos falar com o delegado Vamos lá Samara Maciel Bom dia Marcia Bom dia pra você Que acompanha o programa Agora então Esse que tá de camisa Lista Esse que tá de blusa Perdão Listrada É o Carlos Henrique De 28 anos E o que tá ao lado dele De blusa rosa É o Kevin Rocha De 24 anos Eles dois foram presos Nesta segunda-feira Aqui pela equipe Da delegacia especializada Em roubos de furtos E veículos Eles dois São integrantes De uma facção De uma organização criminosa Que atua roubando Carros aqui na capital E esses carros Eles clonavam Adulteravam as placas E entregavam Para algumas facções Aqui da nossa região Viu Marcia Vamos tentar falar agora Com um deles Que é o Kevin Algo não Opa Não tem nada a ver com isso então Só as armas que eu não vi Então Marcia Daqui a pouco Nós vamos entrar ao vivo Falando com o delegado Cícero Túlia Que é titular Da delegacia especializada Para dar uma informação Melhor para você Que tá em casa Que ele vai explicar Como foi a dinâmica Dessa prisão E como que eles dois Atuavam Dois participantes Da organização Que eles eram integrantes Foram presos Em outubro Durante uma troca De tiros aqui Com a equipe Da delegacia especializada Em roubos e furtos De veículos Viu Marcia Já já a gente vai De volta ao vivo Trazendo mais informações Para você aí de casa Tamara que tá trazendo Informações ao vivo Da delegacia especializada Em roubos e furtos De veículos A equipe de investigadores Da Def Ontem fez essa apreensão Que você tá acompanhando Agora nas imagens A prisão E a apreensão De muitos insumos Para falsificar Carros que eram roubados Carros de luxo Que eram roubados E que tinham O envolvimento De outros estados Inclusive Minas Gerais E Rondônia Se eu não me engano A Flávia pode corrigir Para mim isso aí Mas era um empresário Que morava já há 10 anos Aqui em Manaus O Roberto Carlos Que ontem também foi preso Pela delegacia Pela equipe De investigadores Da delegacia especializada Em roubos e furtos De veículos E hoje Mais uma dupla Também presa Pela DERFV Pela delegacia especializada Em roubos e furtos De veículos Que tá sendo apresentada Agora Nesse momento A gente vê aí O momento em que O empresário é levado Para dentro do carro Ele que foi tranquilamente Não colocou dificuldades Da polícia Nem nada Mas a condução dele É a seguinte Ele trabalhava Com venda de veículos E ele fazia encomendas De roubos De veículos De luxo Ele tinha Alguns petrechos Ali Alguns petrechos Para poder fazer A alteração de chassis E de placa Para dar aquele veículo Roubado Legitimidade Irregularidade E poder vender Em outros estados Para isso Ele contava também Com o apoio De alguns funcionários De departamento de trânsito De outros estados Departamento de trânsito De Minas Gerais Departamento de trânsito Lá de Rondônia Para você ter uma ideia Da grandiosidade Desse esquema criminoso Que a delegacia Especializada em roubos E furtos de veículos Desmanchou ontem E hoje traz a prisão Dos outros dois Daqui a pouco A gente volta Com a Samara Maciel Daqui a pouco A gente volta Com a Samara Maciel Vai falar ao vivo Com o delegado E trazer outras informações Para a gente Você viu que a gente Começou o programa Da comunidade Falando sobre o abuso A violência Que três crianças Sofreram com a mãe Alcoólatra Deficiente visual Colocou um macho Dentro de casa E colocou Esse homem Estava ali dentro da casa Estuprando os três irmãos Dentre eles Um menino De três anos de idade A adolescente cega Era estuprada Desde os cinco anos E a de onze anos Também era molestada Desde da mais tenra idade Da mais da juventude Dos primeiros anos De vida dela E a gente foi às ruas Para saber a opinião Do telespectador Do programa Da comunidade Disse que eu queria Ouvir de novo A senhorinha lá De toca Vamos ver se o Josiane Colocou no ponto E daí eu vou deixar Até o fim Que daqui a pouco A gente também vai Lá para o Facebook Onde a gente colocou Uma enquete Põe no ar para mim Está tentando puxar Puxa só do ponto Josiane Não precisa colocar não Se for o caso Põe todo mundo Para falar de novo Eu deixo até o final Porque esse tipo de opinião A gente precisa ouvir de novo Se for o caso Coloca todo mundo De novo para falar Porque não precisa ser ouvido Põe para mim todo mundo Que eu quero ouvir de novo A opinião de todo mundo Põe no ar, vai Infelizmente, né O mundo que a gente vive Está desse jeito Ninguém tem amor Mais ao próximo A palavra de Deus Diz que Iam se levantar Pai contra filho Filho contra pai É o que está acontecendo Agora no mundo Que a gente vive Eu tenho quatro filhos Mas os meus filhos Estão aqui nessa peleja Trabalhando comigo Dia e noite Ao meu lado Eu não deixo eles Para nada É muito triste, né Eu tenho quatro meninos Mas na situação Olha Se torna muito doloroso Porque uma mãe Fazer isso com os próprios filhos Não tem Não tem cabimento Porque muitas vezes Nem o adulto Não consegue comer Uma comida estragada Imagina uma criança, né Isso daí Serba de exemplo Para várias pessoas, né Que as crianças Não veem no mundo Não porque eles quiseram Foi porque os adultos botaram Isso se torna muito triste Doloroso Eu acho que foi Minha opinião Não adiantava Ele ficar com essas crianças Não, viu Porque se você está maltratando Para estar sofrendo Não adianta São crianças, né São vulneráveis E eu acho que o Conselho Tutelar Deve tomar providência As cabíveis E os vizinhos também Nós temos que aprender A falar Nós temos que aprender A denunciar Esses casos Pelo amor de Deus Nossa senhora É isso que é o armário Da onde as crianças vivem? Olha Tem que ser indiciado mesmo Esse casal No caso, né Horrível Meu Deus do céu Isso Isso não pode Não tem condições Eu acho que Como os vizinhos Não denunciaram Eu não entendo A minha opinião mesmo Tem que tirar as crianças Dessas famílias Ai, eu fiquei até emocionada Dá uma pena, sabe Eu acho que A autoridade deveria Trabalhar mais aí nessa área Das crianças Procurar assim Uma ONG Para colocar essas crianças Que tem pais Viciados E para dar toda atenção Porque A criança é muito inocente Não pediu para vir ao mundo E A população também Deveria ajudar Comunicando onde está Essas crianças Necessitando Dessa ajuda, né A gente está aqui Aterrorizado Desde então Assustado Com essa história Que a gente está trazendo Para você Que está aí do outro lado Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Está vendo isso Pode ligar para cá 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Conversar com a gente Sobre como é que está O que você acha disso tudo O que você está vendo Nisso tudo Que você está acompanhando O programa da comunidade de hoje Um verdadeiro absurdo É de se chocar É de se chocar E olha Ser mãe É instintivo, tá Essa mulher Ela consegue Ela consegue silenciar O instinto materno dela De cuidado De proteção Aos filhos dela Por causa da bebida E por causa do macho Que ela botou dentro de casa Me desculpe É assim que eu vou falar É o macho que ela botou Dentro da casa dela Porque ela Não é marido Não é o pai das crianças Não é um homem decente Para poder cuidar Porque está estuprando As meninas As duas meninas E o rapazinho E a criancinha E o menininho Desde que as duas eram crianças E o menino de 3 anos Que loucura Isso é o mal Que está aí dentro É o mal Eu acredito O mal que está dentro Do peito dessas pessoas E o mal que está pairando Nessa casa Porque é uma casa Nessas condições Nessas condições E olha Eu vou dizer uma coisa Para você Vou dizer uma coisa Tem gente que é tão ruim Tão ruim Que mata o próprio filho Por causa de pensão alimentícia É o caso que eu vou trazer Para você agora Como se não bastasse Essa tortura Que a gente está acompanhando Que aconteceu no zumbi Uma tortura A tortura que essas crianças enfrentaram Eu vou trazer o caso agora De um ex-soldado Do exército Olha o caso Que eu vou trazer para você agora Lembrando que as nossas linhas Estão abertas para você Ligar a hora que você precisar Policiais civis Do departamento de repressão Ao crime organizado DRCO Prenderam Prenderam ontem O ex-soldado Do exército brasileiro De 31 anos Pelo homicídio Da ex-namorada dele Uma estudante de direito Que tinha 23 E do filho Dos dois De quatro Ele era pai Era pai De um menino De quatro anos Namorava uma menina De 23 Para não pagar Pensão alimentícia O cara era soldado Do exército Soldado do exército E matou os dois Por que ele não se matou Em seguida Para também desembarcar Não, porque ele tem que ficar vivo Para poder pagar o que ele está devendo Faz tempo que isso aconteceu Foi em 2016 Mas os policiais do Amazonas Que trabalham incansavelmente Prenderam-no E agora a gente vai ver Põe no ar para mim O ex-soldado Do exército brasileiro De Anderson Xavier Foi preso No Parque das Laranjeiras Num bairro de Flores Com documentos falsos Ele foi abordado Em um carro Numa das principais avenidas Do bairro De Anderson fugiu De uma penitenciária De Cuiabá Onde cumpria pena Pelo homicídio Da ex-companheira E o filho de 4 anos Os crimes Foram praticados Em 2012 O indivíduo é foragido Do sistema prisional De Cuiabá Desde o ano de 2016 E ele frequenta Faz da vida dele De garimpeiro Trabalhando como garimpo No estado do Pará Desde 2016 E chegou aqui No Amazon Domingo Quando nós detectamos A presença dele Através de nossas buscas Do sistema De análise Que a gente efetua Aqui constantemente E desde então Fizemos uma campana Uma vigilância Para certificar Que era a pessoa correta Para a gente não fazer Prisões indevidas Que a gente tem sempre Essa preocupação Então ele chegou Aqui domingo à noite E prendemos ele agora Em via pública Agora há pouco Ali no bairro de Flores Aqui em Manaus De Anderson E cometeu crime De quatro anos Para não pagar Pensão alimentícia A criança Tá aqui ó Matou por causa de pensão Por causa de dinheiro Ele matou por causa de dinheiro Por que não pagou A pensão Para o filho Porque tem um percentual Que é estabelecido pela justiça Daí a pensão Ia ser descontada Em folha de pagamento Lá do exército Que ele era soldado Preferiu perder o emprego Saiu das forças armadas Porque obviamente Que as forças armadas Mais dia menos dia A índole perversa dele Ia se revelar Mais dia menos dia A índole perversa dele Ia se revelar Um crime contra Uma criança de quatro anos Filho dele Por causa de um absurdo Que é dinheiro Jovem Trinta e um anos Podia trabalhar Tinha uma vida inteira Pela frente Em vez de falar Vem cá meu filho Vou lhe sustentar Vou criar você Vou fazer você O meu melhor empreendimento E empreendimento Não tô falando de dinheiro Nem de economia De realização de coisas Realização de pessoas Construir na cabecinha Daquela criança A integridade O caráter O cara tinha uma carreira Ele não tava desempregado não E o exército é muito simples O oficial de justiça Ia lá no exército Apresentava lá Olha a determinação judicial Ele jovem Podia trabalhar Pra ter mais renda Não Ele queria Era se livrar De um problema Que pra ele Ele chamava de problema Que era a ex-namorada A ex-namorada E uma criança De quatro anos Que situação Perdeu a liberdade 43 anos A condenação 43 Tem telespectador na linha Do programa da comunidade Vou falar com ele agora Alô Bom dia Bom dia Bom dia Com quem eu tô falando Com o Eder Eder Tudo bem Eder Tudo bem Eder você tá ligando pra mim Pra falar sobre que assunto Sobre as crianças que eu vi Viu que absurdo Sair no bairro Dar condições pro conselho tutelar Poder sair Verificar E sair na proteção Né Eder Isso mesmo Pra dar condições Pra trabalhar Aí vai dividir mais esse caso Porque o conselho tutelar Não vai só atender Quando tem um chamado desse Tira antes da criança sofrer Né Eder Concordo com o Eder Tira antes de sofrer Concordo com o Eder Obrigada Eder Pela participação E teve eleição Esse ano Do conselho tutelar Teve briga Inclusive Confusão Uma confusão danada Com relação A votação lá Alguns que ainda Se insurgiram Contra o resultado Né O que o Eder Tá dizendo é verdade O conselho tutelar Precisa ter condições Pra que essas visitas Sejam Rotina E pra que se tire a criança De uma situação De risco social Antes da criança passar Pelo que essas Três crianças passaram De serem molestadas Rotineiramente E há muito tempo Há de 13 anos Já tinha mais de 5 anos Que era molestada Desde os 5 anos de idade Há de 11 anos Também já era molestada Há muitos anos E o de 3 anos Já tinha começado a ser molestada Absurdo isso que eu tô vendo aqui Absurdo Um absurdo Eu fico pensando Que país é esse Que não se tem Um crime grave Como esse Que tá sendo Apresentado hoje aqui O que é que vai ser Desse homem Lá na delegacia Na penitenciária Né O que é que tá sendo Desse O que é que vai ser Desse homem Eu espero que se resolva A situação dele Lá na penitenciária Vamos lá Minha gente Que hora Põe o horário pra mim Aqui na UTP Põe o horário pra mim aqui Agora em Manaus são Porque meu relógio nunca tá certo 11h35 Agora em Manaus são 11h35min A Elane Castro Tá lá no Alfredo Nascimento Presta atenção A Elane Castro Tá lá no Alfredo Nascimento E ela foi lá Pra poder acompanhar A denúncia da comunidade Só que eu vou aproveitar Esse assunto Que tá todo mundo lá no Alfredo Nascimento Ligado com o programa da comunidade Assistindo agora E vou saber Com a Elane Castro O que que as pessoas Lá no Alfredo Nascimento Também estão achando Dessa situação toda Oi Elane Bom dia pra você Oi Márcia Bom dia pra você que nos acompanha E pra você também Olha só A gente vai saber agora a opinião O que que você acha O Franklin O Franklin é líder comunitário Franklin Essa situação das crianças Que foram deixadas pelos pais Quatro dias Uma falta de responsabilidade Viu Márcia Muito grande né Imagina quatro crianças Sem ali O apoio A estrutura Dos pais O que que você acha Franklin a respeito disso Rapaz Qual o seu posicionamento Qual a sua ideia Isso foi muito revoltante né Creio eu que Manaus Toda assistiu essa coisa É Tava num quarto Onde eles encontravam Pai bebo Mãe beba É Quatro dias com fome Imaginou uma coisa dessa É muito revoltante Por isso que Se você tem um filho Ou uma filha Cuide meus amigos Não é Tem tanta gente que sonha Em ter um filho Ou uma filha É Os pais fazendo isso Com uma criança bêbada Já imaginou quatro dias Você com fome A gente às vezes passa um dia Já com fome É um absurdo né É um absurdo É revoltante isso pra Creio eu Tanto pra própria família Dos familiares Que é revoltante Se você é morador De um lado Que Denuncia pro conselho tutelar Isso é muito revoltante Creio eu Obrigada Frank A gente vai saber aqui Dos outros moradores O que que eles acham Quatro dias sem pai Sem mãe E os pais alcoolizados ainda Qual é o seu posicionamento? Eu achei uma situação revoltante Como pôde ver Isso tem que compor Dos Fazer denúncia As pessoas veem Esse desabrigo Dar mais crianças Isso é revoltante mesmo Indefesos né E sobre revolta A gente vai falar agora Porque a gente está aqui No Alfredo Nascimento 1 E gente Que rua Márcia Asfalto aqui É coisa do passado Porque só tem resquício Dá uma olhadinha Só tem resquício de asfalto Asfalto mesmo Olha só A rua já está aqui No barro Asfalto é coisa Do passado por aqui Passou de leve E foi embora A gente vai falar Com o líder comunitário Que é o Franklin Que acabou de falar Com a gente a respeito Aí desse caso E Franklin A situação está Complicada aqui né Muito complicada Minha amiga Já vamos para mais De 20 anos Olha só a situação Dessa rua Rua não né Que a gente não chama Mais de rua né Isso aqui já teve asfalto Isso aqui já foi Uma rua bonita Onde crianças Brincavam A gente já trouxe aqui O secretário Subsecretário Coordenador geral Eles deram o posicionamento Que dia 17 Eles iam entrar aqui Só promessa Só promessa O cara não me atende Mais Essa aqui é a rua Marmelão Antiga rua Jerusalém Aqui no bairro O Frenacimento Segunda etapa Todos os dias Eu ligo para o cara Ele não me atende mais A gente luta Diariamente por isso aqui Os moradores Pagam impostos Estão aqui Para ter uma rua digna Olha a situação Disso cara E é por isso Que o programa da comunidade Veio para a comunidade Para saber a realidade Dos comunitários Para a gente cobrar Do poder público Para que venham socorrer Porque a gente já vai de socorro Com uma rua nessa situação A gente teve dificuldade Inclusive Para entrar de carro aqui Não entra carro aqui Se um morador desse aqui Passa mal Ou sofre algum acidente A ambulância Tem como entrar aqui Não tem Daqui que a ambulância Tem que sair daqui Nos braços Porque a ambulância Não entra A viatura não entra Segurança aqui Deus o livre Não tem segurança E a gente pede apoio Da prefeitura de Manaus Ao prefeito Arthur Ao secretário Kelto Que essa rua que saia Pelo menos esse ano Já chega de tanta promessa Moradores aqui Já estão cansados De tanta promessa Eu também já estou cansado De tanta promessa Isso aqui dá vergonha Seu prefeito Está vendo Isso aqui é uma rua Aqui mora moradores Mora família Mora crianças Inclusive falando em morar crianças A gente vai falar com outro morador A respeito dessa rua É complicado né Complicado morar aqui Porque como o Franklin já falou Ambulância não consegue entrar aqui A gente teve dificuldade De entrar de carro por aqui Exatamente Não entra nada aqui Até para a gente subir Quando chove aqui Olha só a rua Só lama A gente nem sobe na rua Não tem condição de subir aqui na rua Quando chove assim não sobe não Mostra aí câmera Que aqui olha É só barro A gente tem Acho que menos de um metro De asfalto nessa rua Porque o resto já foi tomado pelo barro E quando chove Conta para a gente Quando chove Como é que fica essa rua Ninguém sobe aqui A não ser que dobre Pela outra rua lá de cima Para poder varar aqui em cima Aqui embaixo Ninguém sobe O senhor ali sai melhor do que eu Então vamos aqui conversar com ele A respeito Dessa rua Quando chove Ninguém consegue trafegar aqui É porque é o seguinte Eu vou logo denunciar uma coisa aqui Da rádio Da TV Amazona Que tem aquele Paulo Eu quero que o senhor Fique bem atento Para mim aqui Seu Paulo Porque quando o senhor Venha aqui fazer A sua matéria O senhor não quer que fale Porra de política Você está entendendo? Prefeito Sai da sua cadeira Que é vergonha na cara Entendeu? Eu moro aqui A 24... Agora é importante Meu querido A gente mostrar Como é que está a situação Você falar Como é que você fica Aqui em dia de chuva É isolado Isolado Não entra caminhão Nós fizemos aterra ali Escaro o carro UB Qualquer carro Cair lá para a gente casa Entendeu? Então aí quando vem aquele Paulo Fazer a matéria aqui É aquela coisa Obrigada querido Agora Márcio Eu vou te dizer uma coisa Quando a gente anda nessa rua Vou andar um pouquinho Aqui com câmera A gente parece que está Na zona rural Viu? Aqui não parece zona urbana De jeito nenhum Eu volto com você Aí no estúdio Márcio Essa é a situação Aqui do Alfredo Nascimento Da Rua Marmelão Obrigada Elane Castro A Sra. Elane começou essa entrada dela Com a denúncia da comunidade Falando sobre a situação Das três crianças Que foram resgatadas ontem Uma já estava com a tia De 13 anos E as outras duas crianças Estavam há quatro dias Sem alimentação E pior do que isso Além de elas sofrerem Uma violência física Pela supressão da comida Também estavam sofrendo Violência psicológica Por causa das constantes Violências que elas tinham Que enfrentar E violência sexual Isso para mim É uma tristeza A gente tem telespectador Dona Linha do programa Da comunidade Para falar comigo Sobre esse assunto A Patrícia Oi Patrícia Bom dia Obrigada por ter ligado Viu Patrícia Bom dia Márcia Eu queria falar Sobre esse episódio É o seguinte É porque Que o Conselho Tutelar Não faz O papel dele Só vai na hora Que é chamado Custava fazer visita Nas casas Mais carente Não custa Não custa Então é o seguinte Se um adolescente Uma criança For trabalhar Alucinar Ou vender bombom Ou vender picolé O Conselho Tutelar Aparece Mas numa hora Dessa Só vai Quando é chamado Não é Patrícia Você Você está indignada Eu também Também estou indignada Com essa situação Mas o Conselho Tutelar Não tem como Adivinhar O que está acontecendo Se alguém não denunciar Não tem como Adivinhar Aconteceu Aconteceu Isso é verdade Mas Tem muita gente Que depois Depois O que aconteceu O fato O primeiro A família levou Por que não levou Os outros Deixou acontecer Olha a situação Da casa É a situação Eles tem que ser presos Os dois Tem que ser presos Ficar presos Muito tempo Isso 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 Eu concordo Concordo com a Patrícia Obrigada Patrícia Olha As nossas ligações As nossas linhas Estão abertas Para você Que está aí do outro lado Poder falar com a gente E trazer aqui A sua opinião também A Patrícia Está indignada Está chateada Mas o Conselho Tutelar Ele não tem como Entrar na casa Sem ele ter certeza Que ali está cometendo Está acontecendo um crime A gente tem um preceito Constitucional Que é o princípio Da inviolabilidade Do lar Ou seja Só pode entrar Na casa de alguém Se a polícia Ou quem de direito Tivesse certeza Que ali dentro Está acontecendo um crime Qual era o crime Que estava acontecendo Abandono material De incapaz E também a violência Física Que as crianças Estavam sofrendo E outra situação Também que a gente Sempre costuma aqui trazer A tia salvou uma Mas a tia tem As responsabilidades dela A tia não pode também Ir lá e pegar Os três filhos Para levar para casa Como é que fica ali As condições De sustentabilidade Sabe Deus Se a tia também não tem filhos E a tia fez muito Foi lá denunciar E trouxe responsabilidade Pegou as crianças Ali do conselho Tutelar E trouxe responsabilidade Então é importante A gente trazer também A responsabilidade maior Quem tem que ser aqui Responsabilizado É a mãe A mãe Que além de ter sido omissa Botou um homem Dentro de casa Para estuprar os filhos Foi isso que aconteceu Vamos lá Vamos mudar de assunto Me dá o horário agora São 11 horas e 45 minutos Eu quero falar com o Emerson Santos Emerson Santos Cadê você? Eu vim aqui só para te ver O Emerson Santos Está no Minuto Oferta Vai Emerson Baratão da carne Barato mesmo Para você Isso mesmo Eu estou diretamente Do baratão da carne Aqui do Japi Você já está esperando Porque você sabe Que aqui é barato E é barato mesmo Presta atenção Nessa oferta E promoção Nessa sua Quarta-feira O detergente Pó Omo Isso mesmo Você está precisando E olha gente Essa mega Oferta E promoção Sabe quanto? 800 gramas 5 reais E 88 É isso mesmo Esse pacote Apenas 5 e 88 Então está barato demais Corre para cá Vem comprar Vem economizar Olha o tamanho Desse supermercado Com muitas ofertas Especiais Para você Principalmente Neste dezembro Agora senhoras e senhores Vem cá Vem comigo Vem comigo Que tem mais oferta E promoção Comprou o sabão em pó Aí você precisa De água sanitária Então olha só A água sanitária IP Sabe quanto? 1,69 Senhoras e senhores 1,69 Essa oferta especial Aqui no baratão Da carne Que você também pode Parcelar suas compras Em até 3 vezes Isso mesmo Que você ouviu 3 vezes Sem juros E também Tirar o seu cartão Baratão Da carne Para você comprar Economizar Aqui você vai encontrar Tudo que você precisa Para sua ceia de Natal Para o seu rancho Da semana E é claro Quarta-feira O que tem quarta-feira Senhoras e senhores Tem a quarta das fraldas Isso mesmo Bora comprar? Bora economizar? Vem comigo Olha só o pacotão Das fraldas Angles Que você vai encontrar Aqui R$16,99 O pacote Isso mesmo Tá barato demais Só aqui No baratão Da carne Essas ofertas E promoções Você encontra Em todos Em todas as lojas Baratão Da carne Hoje é a quarta das fraldas Atenção Muita atenção Papai Mamãe Corre pra cá Vem comprar Vem economizar Ah Daqui a pouco Eu volto Viu Com mais ofertas E promoções Do baratão Da carne Estamos ao vivo Nesta quarta-feira Aqui no Japi Se liga aí E vem me ver Márcia Como é que é Essa história Esse Sepacol Volto contigo Eu duvido A produção Tá com o Sepacol No ponto Pra me mostrar Pra botar aqui Pra mim Eu duvido Porque o Emerson Agora está com o sorriso Sepacol Emerson Tá com o sorriso Sepacol Quem se lembra Do Sepacol Na próxima entrada dele Na próxima entrada dele Separa aí pra mim O sorriso Sepacol De Emerson Emerson Que o Emerson Está com o sorriso Sepacol Emerson Está demais Boçal O Emerson Entra aqui Assim Emerson O que que aconteceu Estou super chateado E vamos entrar Só pra mostrar Meus dentes 11 horas e 48 minutos Vamos lá Vamos embora ver O que o pessoal Do WhatsApp Tá falando O que os nossos Telespectadores Que estão ligados Nas redes sociais Estão comentando Sobre o caso Das crianças Que foram resgatadas Pelo Conselho Tutelar Depois de 4 dias Passando fome E elas eram molestadas Pelo padrasto Delas E os dois Bêbados A mãe e o padrasto Vamos dar uma olhada aqui Eu quero deixar A minha indignação Quero deixar registrada A minha indignação Nesse caso Das 3 crianças São 3 crianças Elas estavam 4 dias Sem comida Que sobreviviam Em meio ao lixo E a situação de miséria Certo O telespectador aqui Eu não sei se é Telespectador Ou se é telespectadora Tá certo Não duvido muito Se essa mulher Recebe Bolsa Família E gasta tudo em algo Recebia Não recebia Bolsa Família Não Recebia benefício Do INSS Porque era deficiente visual Verdade Todos nós erramos Nessa vida Mas temos que ser penalizados Pelos nossos erros Essa mulher tem que ser punida Juntamente com o companheiro dela Com certeza Não iriam ficar Sequelas psicológicas e físicas Mas o fundamental agora É afastar as crianças Desses dois parasitas Parasitas É verdade Leão Salva de palmas pra Leão Depois eu explico o porquê Salva de palmas pra Leão Depois eu explico o porquê 11 horas e 49 minutos Vamos embora falar com o telespectador Que tá na linha do programa Da comunidade Agora Lá da Compensa 2 Ou não é essa cidade Alô Oi Oi, tô lhe ouvindo bem Como é seu nome? É a Ariane Eu quero falar sobre a família Dessas crianças Fale a vontade, Ariane Fale a vontade Que a voz é sua Pode falar Eu fiquei revoltada Cadê essa criança Essas crianças Tão passando fome A mulher tem dinheiro Tem que estar recebendo Tem que encontrar a atenção dela Ela tá cega, tá? Mas ela sabe muito bem O que ela faz Quer dizer Botar um animal desse Pra chupar A foto dessas crianças E aonde que tá? Cadê os outros prefeitos? O mesmo é a toque As outras pessoas Dessas As nossas crianças Eu não aguento Passar um dia de pôr Mas a gente tá comendo Comida Pobre Como é que não tá Essas crianças Meu Deus do céu Ela tem que ter Ela tem que tirar Essa atenção dela Ela tem que tirar Porque não foi Não foi abençoado Pra ela não Porque as nossas crianças Já estão passando Até eu tô revoltada Eu imagino Eu imagino Todos nós estamos Quem tem um pouquinho De serenidade Vai ficar revoltado Sim, obrigada Pela participação Da Ariane Obrigada Viu a telespectadora Que tá ligando pra gente Lá da Compensa 2 E tá trazendo pra gente Aqui a denúncia Trazendo pra gente A indignação dela Com relação a esse caso Que deixou todo mundo Estarecido Vamos agora Lá pro Facebook Põe pra mim O Facebook aqui Nós lançamos a enquete Logo quando o programa começou Logo no início Do programa de hoje A pergunta é a seguinte Você é a favor Da prisão perpétua Para estupradores? Sim 98% Até agora Dos votos Sim Disseram que sim Que são favoráveis Sim A prisão perpétua Por que que eu não coloco Aqui a pena de morte? Por que que eu não coloco Aqui a pena de morte? Porque a morte É muito rápida, né? Morte é rápida A gente não sabe ainda O que tem lá Do outro lado, né? Não sabe se de repente Acaba o sofrimento Do homem mesmo Eu sei da minha religião Você que não tem Não sei qual é a religião do homem Então é muito Ele tem que ficar vivo A vida inteira Vendo o mundo Passar na frente Da grade Onde ele vai estar preso A vida inteira É isso que tem que acontecer com ele Ficar vivo a vida inteira Olha aqui O Ellison Que inclusive é super fã Aqui do nosso Do nosso Facebook Da nossa página Aqui da TV em Tempo Tá dizendo aqui, ó Vamos pressionar Os parlamentares Sobre a prisão perpétua Para meliantes Que cometem crimes hediondos A Constituição Federal Desde que foi criada Perdeu o time Se desvalorizou com o tempo E isso fez do Brasil Um país desigual em tudo Daqui de Belém do Pará Pronuncio Minhas indignações Porém prestigiam essa audiência Maravilhosa da TV em Tempo O Ellison Você é mesmo Cara Olha o que o Ellison Diz O Ellison Olha o que o Ellison Diz pra gente A Constituição Federal Não é mais a mesma De quando ela foi criada Ela é de 1988 A gente já tá no século 21 Minha gente 2019 A Rosiane tá falando Lá dos Estados Unidos Com certeza Aliás Muitas outras leis Que funcionam nos Estados Unidos Poderiam vigorar também no Brasil Concordo com a Rosiane Obrigada pela participação Rosiane Meire Freitas Sou sim Favorável A prisão perpétua Pro cabra que estupra As mulheres E principalmente Aquele que é estuprador Conto mais Vamos pra linha Do programa da comunidade Tem telespectador Na linha do programa Eu vou falar Parar o que eu tô fazendo Pra falar com você Você é a voz da comunidade Aqui você fala E eu paro Fecho a boca Pra te ouvir 11h53 Alô Alô Márcia É a própria Isso gatona Ligando de novo Conheço Esse aqui eu conheço Esse aqui que me acha gatona Eu conheço Você ligou ontem também Não ligou? Oi 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 O que é o Conselho Tutelar aí Não virou muito Bandidade Bandida né Demais Mano Tá entendendo O que é o Conselho Tutelar Não é que é o Conselho Tutelar Não é que é o Conselho Tutelar Não é que é o Conselho Tutelar Dá pra proteger Alô É a Márcia A própria pode falar Márcia É um prazer O que é o Conselho Tutelar com as vereadoras, deputados, para ter um projeto para inclinar os pais, as mães, como educar os filhos, umas crianças que estão vivendo, umas crianças que precisam de amor e carinho, umas crianças que estão bem protegidas, os pais com sabedoria, sem ser. Nem eles sabem, saber educar as crianças. Então, aqui fica um pedido para o político, mas não pode ser mais educar os pais, ensinar os pais a trabalharem como educar seus filhos, como ensinar seus filhos. Brincada pela participação, telespectadora reclamando que os pais precisam aprender a educar seus filhos, a ensinar. Olha, eu concordo com a telespectadora, eu penso que os pais precisam sim procurar meios de achar a melhor forma de educar os filhos. Não dá só para criar filho hoje no instinto como era antigamente. Tem estudos, tem psicólogos, tem uma série de profissionais que hoje dão instruções para educar o filho, para poder fazer com que o filho seja motivado, seja um filho com caráter, um filho com bons sentimentos, com grandes condutas. E a gente sabe que esses profissionais têm estudos, pesquisas científicas para poder dar esse norte para as crianças. A gente precisa sim ter essa preocupação, sim, concordo com a telespectadora. São 11 horas e 56 minutos agora, e eu vou ali dar um recado para você para dar uma aliviada. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto, volta também com o Facebook para saber como é que vai ser a enquete, mas enquanto isso, fica ligado aqui no meu recado. Vem cá. Eita que a gente está em dezembro, mês de Natal, alegria e dia de presentes, o mês inteiro de presentes. E para quem está precisando comprar ou trocar o carro, essa é a hora certa. É a sua... Desculpa, gente. Daqui a pouco eu volto contando mais histórias para você. Vem cá comigo com a Ed. Tem uma ligação? Tem uma ligação, diretora? Vamos lá. Ligação do telespectador. Alô? Alô? Bom dia, tudo bem com a senhora? Como é o seu nome? É o Jones. Jones, com o senhor. Tudo bem, Jones. O que você traz para a gente? Eu quero comentar o respeito dessas crianças que acontecem. Tristeza, né? Uma tristeza. Fale, pode falar que a voz é sua, o telefone, o programa está aberto para você. Pode falar. Ah, é... Eu acho isso muito errado, mamãe dessa. Uma mãe não é uma mãe, é um monstro. Ela colocou essas crianças no mundo só para sofrer e agora coloca um animal desse dentro da casa desse para fazer malvadeja com a malvadeja. A criança não é uma mãe, não. Isso é um monstro. Ela tem que ser punida pela edifícia. Ela tem que pagar pelo crime que ela fez. Tanto ela tem esse animal aí. Eu disse que não é nem padrático, nem palha. É um animal, o homem desse mundo tem nem que viver. Tem que ser punido mesmo pelo edifício. Punido, retirado da sociedade. Obrigada pela participação, Jones. Produção, pega a ligação aí do Jones. Obrigada pela participação. A gente vai para o intervalo, diretora. Deixa eu ir para o intervalo com a Ed, a gente que está aqui hoje desde cedo, trazendo para a gente... Como é que é o nome desse prato que a gente vai fazer hoje, Ed? Então, é um bife de soja, arroz bife, que a Márcia colocou aqui. Eu coloquei o nome, parece um rostique. Então, gente, bom dia aí para vocês. Esse vai ser o prato que eu vou estar ensinando hoje aqui para você. Ele é de soja, um bife de soja, que dá para você também utilizar aí na sua ceia de Natal com creme de abóbora e castanha do Brasil. Viu, Márcia? É super rico, super nutritivo, delicioso. Então, fique ligadinho aqui. Vê como ela é politicamente correta. Ela diz castanha do Brasil, que é castanha do Brasil inteiro, né? Castanha do Pará, não, é do Brasil, né? É do Brasil. É do Brasil, porque o Pará é do Brasil também? Ora, vamos para o intervalo. Não se esqueça que você pode participar conosco e pode também ligar para poder levar os dois vale-almoço lá do Ed, Sabo Natural, que agora está em dois endereços. Eu não esqueci. Lá na Avenida Mário, em Piranga e também lá no Dom Pedro, onde é o endereço do Dom Pedro. Lá no Le Bom Machê, no Centro Comercial Le Bom Machê, ao lado ali da Lotérica. Então, gente, vocês também que moram lá naquela redondeza podem ir no Ed, Sabo Natural. E você que quer abrir uma franquia do Ed, Sabo Natural, fale com a proprietária da franquia, a dona da franquia, que é a Ed, Sabo Natural, que está aqui do meu lado. Sabe que eu já invento nova história, né? Eu estou inventando história. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Não sai daí, 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 não